Como tá quente aqui Obrigado, eu amo vocês Eu vou conseguir esse papel Sei ou não sei, eis a questão Tem aqui um, cena do quarto, ok? Olha pra vocês, é o mesmo Os alunos de comunicação social da disciplina RTVC e eventos da Unifol Estão realizando o Noato 3 Um evento de dança, música e teatro Venha ver quem saiu do esconderijo e foi pego Noato Noato 3, sucesso!